Val Marquiori é processada por dívida no cartão de crédito. Gente, eu tô surpreso. Não é porque ela é milionária, é porque ela tá devendo quase 3 milhões de reais. Hello! Que limite é esse, Fabiola? Já imaginou o limite de quase 3 milhões de reais no cartão de crédito? A Val tá sendo processada por uma empresa aí de cartão de crédito por essa dívida aí de quase 3 milhões de reais. Nossa! Os detalhes do processo foram divulgados pelo Diário da União, inclusive saiu também lá na coluna do Felipe Campos. Agora é o seguinte, a nossa produção procurou a Val Marquiori e ela disse aí, por meio da assessoria dela, que tomou conhecimento desse processo pela imprensa, que ainda não foi citada, não foi notificada ainda judicialmente. Ela diz que enquanto esteve casada, ela foi vítima de uma série de práticas manipuladoras que resultaram em dívidas financeiras. Ela tá tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para resolver a questão. Então, ela tá pondo a culpa no ex dela. Mas ela deve 3 milhões, então. Então, mas olha, deixa eu só falar... Tem essa dívida, sim, tem esse processo. Caramba! Olha, eu acho que dever pro cartão de crédito não tem problema. Não, tudo bem. Todo mundo, quem nunca, né, ficou devendo pro cartão de crédito? Mas deixa eu falar... Você deve ser parcela. O cartão é esse, você tem um cartão com limite. Olha, por favor, deixa que eu pago a conta. Não, vamos comprar daquela casa. Passa aqui no cartão. Imagina passar uma casa de 2 milhões, mas sabe por que isso tá valendo? Porque... Comprou um aparatinho em Santana, tem muita grana... Passa no cartão? O Fiat 147? Deve ter muita grana na conta bancária em aplicação. Então, o cara te dá... Pô, cartão de 3 milhões, cara. Eu nunca vi uma pessoa com 3 milhões no cartão. Não, não é esse, é aquele cartão... Ilimitado? Ouro? É. Ouro, sei lá. Black? É, sei lá. Vamos lá.